Em Governador Valadares, grande parte dos focos do Aedes aegypti foi encontrada dentro dos imóveis. Foi o que apontou o último Lira, realizado no início do ano. Os agentes de endemias ainda encontram dificuldades na hora de visitar os imóveis. Bate palma para ser atendido, mas sem sucesso. Chama no interfone com o objetivo de se identificar. Porém, a entrada não é liberada. Boa tarde. É serviço de combate à dengue? Uma das grandes dificuldades enfrentadas pelos agentes de combate a endemias em Governador Valadares é conseguir acesso às residências para avaliar se existe foco das arboviroses, dengue, chikungunya e zika. A gente não consegue entrar em todas as residências. As pessoas, muitas das vezes, não abrem as portas para a gente. Então, a gente vem fazer um apelo, pedir as pessoas que colaborem com os agentes, né? Que na hora que passar, tenha a paciência de abrir, porque é para o bem da população, né? Não é só para beneficiar alguns, é todos em geral. Então, a gente vem pedir à população para poder facilitar para os agentes de endemias, né? Que a gente está fazendo um bom trabalho, né? É para ajudar todo mundo. Então, é isso que eu peço para a população em geral. Depois de várias tentativas, o seu Nelson permitiu que a equipe entrasse na casa dele. Os agentes verificaram o tambor e a caixa d'água. Ambos estavam vedados e não ofereciam risco. O cuidado aqui, como conta o dono do imóvel, é diário. Pelo menos de três, três dias, se trocar, nós temos uma fonte ali que não fica água, nós troca. Aquela caixa d'água está vedada, não entra nada ali que nós precisa para jogar lá em cima. E cuidar é isso aí que tem que fazer, porque se não cuidar, não vai resolver nada. Você vai lá na casa do cara e fala, beleza, no outro dia ele deixa uma bacia d'água lá, cinco, seis dias lá, enchendo de mosquitos, não vai resolver o problema, né? Os vasos de plantas também estavam dentro da normalidade. A responsável por cuidar deles é a dona Tânia, mulher do seu Nelson. Ela é linha dura no combate à dengue e não dá chance para a proliferação do mosquito transmissor. Aqui eu cuido das minhas plantas, eu não coloco nenhum vazinho com nenhuma proteção por baixo, nenhum pratinho, porque ali é foco para dengue, né? Então eu não coloco, eu deixo a água cair à vontade no chão, limpo o chão, pronto. E tem galinha também, troca as águas todos os dias, tem a fonte ali, eu ligo ela o dia inteiro, a partir da manhã, para poder movimentar a água, que diz que você movimenta a água parada que eles gostam, né? Então eu faço assim, o cuidado da planta aqui no quintal, na terra não tem problema você jogar água, né? Mas não deixo nada de vasilha debaixo das plantas, não, porque é o cuidado que a gente tem que ter. Uma pesquisa divulgada pelo Lira, levantamento de índice rápido do Aedes aegypti, mostrou que 90% dos focos do mosquito estão dentro da casa das pessoas. Os vasos e pratos nas plantas são os maiores vilões e representam 30% deste percentual. A segunda maior preocupação é o lixo espalhado pelos terreiros e quintais, que equivalem a 25,5%. Quando a pessoa molha as plantas, já fica aquela água acumulada no pratinho e o mosquito prolifera ali. Então esse foi a maior parte dos focos que encontramos. Outro problema grande foi os ralos. Então é muito importante que seja feito o telamento e jogar uma água fervente nesses ralos. O outro grande problema que achamos foi no lixo jogado no quintal. Então a gente pede que a pessoa recolha esse lixo e coloque no horário correto do caminhão recolher. Outros problemas que nós tivemos foi no reservatório de água colocado no chão. Então é importante que a pessoa coloque um pano e um elástico, porque aí fica fácil de movimentar. Outros problemas menores, mas que nós encontramos também, foram em caixas d'águas e também em cálias. Então é importante limpar a cálha e vedar a sua caixa d'água. Ainda conforme o estudo feito pelo Lira, a presença do mosquito transmissor das arboviroses está em mais de 7 casas a cada 100 que foram pesquisadas. O número é o mais preocupante desde 2020. Infelizmente, nós estamos nos meses de março e abril, que é o ápice das arboviroses em Minas Gerais. Então, se nada for feito, não tivemos o apoio da população, nós teremos uma grande epidemia, principalmente por chikungunya e dengue. Outra residência visitada foi a do Nelismar. O aposentado conta que é duro na queda, mas há 8 anos teve sintomas de chikungunya. Ele não recomenda e faz uma alerta. É preciso cuidar para que o indesejado mosquito não apareça. A saúde depende de cada um de nós. Se nós cuidarmos, a gente consegue erradicar a dengue. Agora, se eu cuidar e as pessoas, meus vizinhos, não cuidarem, não adianta nada. A doença vai contaminar a mim e a eles também. Então é importante que todo mundo tenha união para acabar com a dengue, para cuidar direitinho das casas, evitar, deixar acumular água, igual orientado pelas zoonoses.